Em caso contestável, direito questionável, necessidade de acupar Invadir as vitinhas, lojas principais, referências acessíveis é poder pra imaginar Procuram-se bonecas pretas, procuram-se bonecas pretas Procuram-se bonecas pretas, procuram-se, procuram-se representação Bom dia, seja muito bem-vinda, bem-vindo Vai ser um prazer ter sua companhia neste sábado Hoje você vai acompanhar um programa especial Que vai destacar a 11ª edição do Prêmio Mulheres Negras Contam Suas Histórias Que teve pelo segundo ano consecutivo o apoio da Bande Bahia e da Bande News FM Salvador A premiação só reforça o quanto a representatividade é importante no resgate da autoestima das mulheres negras Aqui no estúdio eu tenho o prazer de ter essas convidadas belíssimas e maravilhosas também Mãe de Ana de Oxum, que é Yalorixá e presidente da Associação de Terreiros EGB Aché Responsável pelo prêmio Maíla Pita, que é diretora de cultura da Seculte aqui de Salvador, Secretaria de Cultura E com uma das homenageadas do prêmio, Alice Pinto Ela que é responsável pela marca Tões da Terra Empreendedora que está me vestindo hoje Olha só que beleza de roupa e de marca, de tecido Eu estou apaixonada Mas daqui a pouquinho eu vou conversar com as três Antes você vai saber como é que foi essa premiação que aconteceu no Salão Nobre da Faculdade de Medicina da UFBA O Salão Nobre da Faculdade de Medicina estava lotado de ativistas sociais, mobilizadores culturais e autoridades políticas Esse é o caminho de uma reparação histórica Então é muito importante para essas mulheres que estão aqui hoje Serem homenageadas como forma de dizer obrigada Vocês mobilizam a sociedade e fazem as coisas acontecerem A pessoa da percussão abriu a premiação Que ainda foi marcada pelo cântico na língua yorubá Como a forma de saudação aos orixás A celebração foi realizada no Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha O objetivo é a valorização da mulher preta Não sou eu só que ganho esse prêmio É toda uma sociedade, toda uma conquista Todas as instituições Essa é uma iniciativa da Associação de Terreiros da Bahia Ebeaxé Que tem como presidenta a Yalorixá, mãe de Ana de Oxum Dez mulheres foram premiadas, entre elas a produtora musical Rita Jamaica Eu estou aqui hoje representando todas as mulheres da minha família Todas as mulheres do meu axé E para mim todas as mulheres baianas e brasileiras A gestora social Rita Sacramento também foi uma das homenageadas Ela foi coordenadora da CUFA, central única das favelas da Bahia E hoje desempenha serviços sociais em comunidades de Salvador Esse prêmio, para mim, tem uma grande importância De possibilitar espaço para ser contado histórias de mulheres potentes Que possam inspirar outras mulheres Ainda teve o som do pagode comandado por Beto Jamaica Pela primeira vez o prêmio homenageou uma mulher indígena A superintendente estadual de políticas para os povos indígenas Patrícia Patachó Ela também foi a primeira estudante dessa origem A se formar em direitos humanos pela Universidade Federal da Bahia Patrícia não pôde ir ao evento Mas foi representada pela comunidade indígena O primeiro negro na direção da Faculdade de Medicina da Ufiba Antônio Lopes também foi homenageado na premiação Que tem o apoio da Band Bahia e da Band News FM Nossa, foi uma noite incrível E eu queria conversar com as nossas convidadas também Começando por Mãe Diana Que estava emocionada em vários momentos Eu percebi a lágrima quase caiu Ficou ali para não borrar a maquiagem Eu vi o que segurou, não foi Mãe Diana? Como é que foi? Passou um filme na cabeça também Bom dia Lorena É um prazer imenso estar com vocês aqui E hoje eu digo a você Naquele momento a gente consegue entender O que está acontecendo A ancestralidade ela habita em nós E isso me deixou emocionar Porque foi muitos anos de muita luta De como nós dizemos aqui na Bahia De passar o Pires E hoje ser, estar, sendo patrocinada Ter um parceiro com a Band Para mim é maravilhoso Então é uma reflexão de conquista De prazer, de vitória Eu me sinto vitoriosa Hoje em promover esse prêmio De trazer outras mulheres comigo Porque a mulher preta Ela puxa outra mulher E eu me sinto muito feliz E vitoriosa sempre Agradeço a vocês Agradeço a cada um de vocês Que esteve conosco E a você também, Lorena Que esteve conosco no passado Então eu não tenho Eu só tenho a dizer a vocês hoje É gratidão Gratidão sempre Esse prêmio ele vem enaltecendo Ele vem empoderando Ele vem potencializando Muitas mulheres pretas de Salvador Não só de Salvador, viu Já tivemos uma cubana E trouxemos também esse ano Uma IAR Uma mulher potente Que está no Ministério hoje Representando todas nós É, eu que agradeço Mãe Diana A emissora agradece Por você ter aceitado O apoio também Da Bande Bahia Da Bande News FM Ano passado eu fui Uma das homenageadas É um momento incrível Bom, Maíla E a cultura? Qual o papel da cultura? A importância da cultura Para fortalecer E criar laços de representatividade Com o público também? Lorena Eu sempre falo da cultura Como um lugar assim De produção e difusão De discursos Então, em primeiro lugar E antes de qualquer coisa A cultura é esse lugar de potência Onde os nossos corpos negros Eles se colocam E onde nós efetivamente Podemos lançar a mão aí De produtos diversos Espaços diversos Para fazer ecoar As nossas falas As nossas dores E sobretudo As nossas potências E aí falando especificamente Do prêmio O que é que me mobiliza E me comove muito Sobretudo no sentido De entender a cultura Como esse lugar De difusão De produção De discursos No prêmio Mulheres Negras Contam as suas histórias As mulheres Efetivamente Têm esse lugar de fala E um lugar De demarcação Dessa história Que historicamente Sendo bem redundante Tem sido apagada Então nós temos aí Ao longo do processo histórico Mulheres Negras Heroínas Lutadoras Rainhas Que tem um papel E um legado histórico Muito grande Inclusive nos nossos Processos de lutas E independência Pela independência E liberdades Que tiveram suas histórias Apagadas E aí a gente chega No século XXI E a gente está ainda Tendo que construir Espaços Criar nossos próprios Espaços De difusão Dos nossos discursos Temos que relembrar também As nossas ancestrais A Tereza de Benguela Uma mulher que liderou O quilombo Uma mulher que Soube organizar Governar Organizar E mostrar A outros A os indígenas A os negros Que eles não teriam Não deveriam estar ali Naquele local Ela empoderou Muitas mulheres ali E eu me sinto Também na Tereza de Benguela Sim Todas nós Influência De fato E Alice Alice Pinto Empreendedora Sobrinha de Macota Valdina Uma das Principais Educadoras Que levou A frente O combate ao racismo E também A intolerância religiosa Então Alice Você teve uma referência Em casa Que muitas mulheres negras Não tiveram Por exemplo Então você Desde a infância Respira E se ama também Como mulher negra Exatamente A gente Eu e minhas primas E meus primos Vivemos no quilombo Urbano Que a gente chama É uma vila de casas De nove casas Onde meus avós Construíram E ali crescemos E vivenciamos Porque ela morava ali Com a gente Então todo o aprendizado Que ela podia passar Desde pequenininha A gente está ali Tem minha mãe Tem minha outra tia Também Que é minha mãe Mãe de santo Minha tia Angélica Então a gente estava Todos ali em volta Por mais que a gente Estava ali brincando Como os mais velhos Falam Deixa a criança Aqui perto Porque a criança Aqui está ouvindo Então a gente Desde pequenininho Foi educados E principalmente A se amar A respeitar As suas origens E a respeitar Os mais velhos Porque eles são Detentores dos saberes E foi daí Que veio esse respeito Por minha tia Pelo todo o desenvolvimento Que ela tem Pela representatividade Que ela tem No Brasil e no mundo Pelo ativismo Racial e ambiental Que ela sempre levantou Essa bandeira Então é o seguir Ela deixou Mas a gente segue O caminho Traçado Com certeza Alice E quem está em casa Viu as imagens Do prêmio também A beleza que foi Ver aquelas mulheres negras E como A nossa beleza Foi silenciada E ainda é Então a gente Precisa reconhecer Eu acho que um programa Como esse Numa TV aberta Mostrando a beleza Do nosso povo E a importância Do nosso povo também Vai alcançar Vai chegar Eu acho que é esse O objetivo também Não é Maíla? É isso Com certeza Eu penso que Como eu falei A criação desses espaços Eles estão aí Cada vez mais E preciso aqui Colocar A coragem De Mãe Diana Enquanto mulher negra Criar um espaço Como esse Conceber um espaço Como esse Para fortalecer E enaltecer Outras mulheres Os processos de luta Os processos de vitória Sejam no aspecto Individual Como também No político No social No econômico E como isso Se conecta ali Através daquelas histórias Daquelas premiações Que na verdade Está ali representando Outras tantas De nós Outras tantas mulheres A gente vai dar uma pausa Na conversa Com as nossas convidadas E agora A gente vai ver Um pouquinho mais Como foi o prêmio Tem hoje uma força Muito grande Que é o meu pai Adroaldo E que eu sempre digo assim Ali é a minha vida Digo todo dia a ele Te amo Por todos os ensinamentos E por tudo que aprendo A cada dia Porque a gente Nunca sabe tudo A gente sempre aprende A todo momento E tudo que a gente Faça na vida Eu agradeço As minhas Sementes Né Eu agradeço Ao meu pai Né Dilson Que não está mais com a gente O ferroviário Minha mãe Maria Luisa Aos 18 anos Isso era assim Para mim Porque meu nome é Gilda Gilda Como é que você encara A intolerância religiosa E racial Eu disse Não quero não Você não passou por ela Se passei Eu nem vi Porque minha mãe dizia Tem que estudar Tem que trabalhar Sou formada em ciência social Sou formada em história Sou formada em educação física Formada em direito E esse ano Gestão política E a gente viu aí Como é importante Uma premiação como essa E as histórias parecidas As histórias se repetem Das mulheres negras De qualquer classe social De qualquer idade Uma infância parecida Uma fase adulta também Com as mesmas dificuldades Será que a gente vai conseguir Um dia acabar esse cenário Que a gente tem Mãe Diana Eu tenho esperança Espero que não demore tanto Mas você é mais otimista Do que eu Por exemplo Lorena Eu sou bem otimista Viu Sou filha de Oxum Sou bem otimista Esse prêmio nasceu Através de um sofrimento De uma violência doméstica Como é que eu não posso ter esse otimismo Tenho que ter Esse prêmio Ele nasceu Depois do sofrimento E eu não deixei Que isso me abatesse Eu fui Me restaurei E fui pegar essas mulheres E mostrar que A violência doméstica Ela não está Em classe social Não está na cor Nem na religião Ela existe E nesse momento Nasceu esse prêmio Na minha comunidade Na Liberdade Na Arro do Céu Onde eu Empoderei Outras mulheres E disse Olha Eu sofri violência doméstica Mas você não vai sofrer Porque vamos combatê-la E eu faço esse prêmio Para combater a violência doméstica Empoderar as mulheres E potencializar essas mulheres também Como não confiar nisso? Claro que eu tenho que confiar Sou otimista bastante Tem que ser Mãe Diana Eu falo porque De fato Cada dia Que a gente Até as notícias A gente acompanha Eu como jornalista Acompanhando ali As notícias do dia a dia Às vezes Poxa, de novo A gente noticiar Certas coisas Bate um desânimo Mas como você disse Se a gente desanimar A gente precisa segurar Para empoderar E também motivar Outras mulheres É o que você me disse No início também Mulher preta Tem que se juntar Tem que se unir Juntas nos movemos Nos movimentamos E eu acho que Alice Quando eu Eu a chamei Para estar no nosso prêmio Eu senti Muita felicidade Porque você Vem de uma sementinha Que é um nome Marco na minha vida Que é uma mulher Que passou por nós E deixou Um legado maravilhoso Então eu me sinto Também honrada Em ter você Conosco Porque você É ancestralidade Dessa mulher Da macota Eu estava aqui Verdade Bom, já já A gente volta Com o papo Com as meninas Também Vamos para um rápido intervalo Vou dar a volta Quem falou Quem falou que eu ando só Tenho em mim Mais de muitos Sou uma Mas não sou só Povoada Quem falou que eu ando só Nessa terra Nesse chão De meu Deus Sou uma Mas não sou só Estamos de volta Você que está chegando agora Um programa especial Em homenagem ao prêmio Mulheres Negras Contam suas histórias E no estúdio O estúdio hoje Está uma realeza Viu? Você que ainda não viu Olha só Alice Pinto Empreendedora Mãe de Ana de Oxum E a Lorixá Responsável pelo prêmio E também a Maíla Pita Diretora de Cultura Da Secult Nossas convidadas de hoje Bora ver mais um pouquinho Das nossas premiadas Homenageadas O arroz Bora Ninguém ouviu O som Luzar de dor No canto do Brasil O lamento triste Se fregou Desde que o índio guerreiro Foi pro cativeiro E de lá Cantou O canto de revolta Pelos mares Seguindo com nós Ficando altiva Com nós Não se dobrando Mesmo Quando a pé É grande Aquela mãe Me orientou Ela não teve estudo Mas ela colocou A gente pra estudar E ela dizia Vocês vão alisar O banco da ciência Mas o banco da ciência Pra mãe Era simplesmente Chegar ao segundo grau E eu fui mais E eu fui mais além Da terra De costura E ela nos ensinou Desde muito pequena Sempre aprendi a costurar A sair pra comprar material Pra ela E aí Me formei porque eu não vi Aquilo ali como uma profissão Eu achava que era Porque como eu nasci ali Eu achava que era Apenas uma costura E não enxergava como Uma profissão real E aí quando Eu me formei em biologia Cheguei a ensinar Fiz liciatura em biologia Mas eu tenho Uma doença crônica Que chama doença de Crohn E naquele momento Eu tava com a doença Muito forte Porque ela tem Seus altos e baixos E eu tive que sair Da sala de aula Por conta de picos de estresse Por ser uma doença autoimune Eu tive que sair Da sala de aula E aí eu me vi Assim Meio que fazer O que Voltar de novo Aquele fôlego Aquele amor Porque eu dediquei Todo o empenho Na biologia E eu vi que eu não podia Ser como professora E aí eu falei E agora O que é que eu vou fazer De minha vida E Como eu sempre estive ali No meio das costuras Eu fui entender Aquele processo Que minha mãe fazia Porque antigamente Os empreendedores Colocavam aquilo ali Como um corre só Pra pagar as suas dívidas Pagava o alimento E acabou Não com uma profissão E aí eu vim entender Que minha mãe Realmente não é apenas Uma costureira Ela é uma grande estilista Uma grande designer Mas não se intitula Como tal E eu fui estudar Pesquisar E falei Não Então eu vou querer ser Voltar as minhas origens Voltar A minha raiz A essência De minha mãe E voltei a costura Estudei Autodidata mesmo Pesquisando E vendo de que forma Eu poderia Ou entrar com parceria Ou ter o meu próprio negócio Eu falei Não Eu acho que eu quero Ter o próprio negócio E foi aí Que minha tia Valdina Entra novamente Que como ela me doava Algumas peças Que não serviam mais pra ela Eu sempre repaginei Essas peças E aí as pessoas Perguntavam Onde é que eu encontrava Que até então Lá em 2014 2012 Não tinha Tantas lojas Que vendiam Roupas de tecido africano Com um olhar mais Voltado pra peça Do dia a dia Uma peça mais urbana E eu produzi assim E aí Eu tive esse insight Poxa Eu vou criar uma marca Com esse olhar E foi aí que surgiu A Tons da Terra Parabéns Peças lindas E vale a pena conferir É importante A gente exaltar O trabalho da Alice E de tantas outras também Prendedoras negras Que fazem Esse tipo de trabalho Bom, Maíla Um assunto que a gente Conversa Até as pessoas também Que eu encontro Eu coordeno a rádio Band News FM Sou apresentadora Da TV e da rádio E as pessoas Às vezes Se surpreendem Por não encontrar Uma mulher Eu uso a palavra Surpreender Pra minimizar Mas Se surpreendem Por encontrar Uma mulher negra Em um espaço Acima dos que elas Estão acostumadas Infelizmente A gente tem um racismo Estrutural muito forte E que prejudica A nossa sociedade Sem tamanho Pra você Imagino que as dificuldades Foram parecidas Que as minhas também Eu acredito que sim Que a minha dificuldade É muito semelhante Às dificuldades Que você encontrou A que Alice encontrou No processo dela De reencontro A que a mãe Diana Encontrou Pra dar dor Conseguir fazer entregas Tão potentes E significativas E aí nos meus Processos pessoais Especificamente Eu te digo Com muita segurança Que cheguei até aqui A partir de um processo Assim de muitas noites Sem dormir Muitos dias de estudo Muitos momentos Envolvidas Em processos De articulação Política e social E muitas trocas A partir de uma rede De cuidado Que sempre me acolheu E sempre me colocou Pra frente E pra cima sempre E pra frente E pra cima Pra saber me colocar Nos ambientes profissionais E dizer não Quando o meu corpo Estava sendo invadida E dizer não Quando a minha palavra Estava sendo sobreposta E dizer não Quando a minha capacidade Técnica A minha capacidade O meu potencial de gestão Ele era questionado Então Esse processo De desenvolvimento Da autoconfiança É sempre muito duro Pra nós Enquanto mulher negra E aí eu posso dizer Que eu tive assim A sorte de ter A sorte de ter aos meus lados Pessoas que me fortaleceram E abriram Os meus olhos No momento em que A dor me fechou Me fechou E às vezes E quando a gente se fecha A gente se priva às vezes De acessar Certos espaços E certas oportunidades Então estar como gestora Hoje me coloca No lugar assim E é um caminho Sem volta De entender Que corpo é esse E que compromisso é esse Que eu tenho Com as mulheres Que eu tenho Com as manifestações Culturais negras Que eu tenho Com os espaços De produção De cultura E de saber negro Enquanto gestora Que comprometimento Político é esse Que eu assumo Onde quer que eu passe Perfeita Maíla Muito perfeita E sem falar Que você é mãe De gêmeos Mãe de gêmeos Aí minha mãe E Thales e Tinho Que estão assistindo Aí de casa E ser mãe Eu digo Ser mulher preta Ser de candomblé É um peso imenso Quantas portas se fecharam Eu também sou de candomblé Mulher de candomblé Então assim Só quem sabe falar O nosso Sofrimento Somos nós mesmos Somos nós Preta A gente ser mulher É preta Candomblécista Mas a gente é ousada Viu? Então muitas portas Fecharam E a gente foi lá Meteu o pé Deu tudo certo A gente tá aqui hoje Pula a janela também Eu arrumo a porta Sabe? Concordo Tem que arrombar Bater não dá mais não Esse sistema não dá pra gente mais não Bater licença não existe A gente vai chegar Porque a gente é competente A gente pode A gente pode fazer o que a gente quiser E aqui A Maíla A mãe Diana Alice Lorena Estão aqui pra te inspirar Pra inspirar você que tá em casa Você mulher negra Você homem negro Você criança Adulto De todas as idades Importante O que silenciou O que foi silenciado da gente A gente vai atrás Porque a gente pode fazer o que a gente quiser E como a mãe Diana disse Não é, mãe Diana? Essa rede de apoio Que a Maíla também falou A importância Da gente se unir E ajudar Como você teve, Alice Da vizinha Da sua tia Do pessoal de casa Da família Uma amiga É importante, né? Às vezes vem de onde a gente menos imagina Por exemplo Exatamente É o apoio É porque assim Nós negros, né? Temos essa rede Por mais que Como a gente acabou de falar Existem ambientes que nos impedem De ir onde a gente quer ir Porque a gente pode Não é porque a gente é incapaz A gente pode O que falta é o bloqueio Quando a gente chega até lá Eu mesmo como empreendedora Eu vejo Quanto existe de bloqueios Principalmente pra empreendedores negros E esse apoio E esse apoio Essa rede negra Que nos fortalece cada vez mais Como um exemplo aqui Mãe de Ana, né? Nós podemos tudo Quando ela me convidou Pra esse prêmio Eu falei Meu Deus, eu vou falar o quê? Que representatividade eu tenho? Nossa, imagina! Que beleza Olha que história maravilhosa Que ela trouxe aqui agora Eu tô emocionada de estar aqui E eu fiquei super emocionada Também que eu vi sua história Fico mais ainda Quando eu ouço agora, né? E aí Que história? Eu disse a você Você tem muita coisa pra contar A gente ficaria Teria que ter band Vamos abrir mais um programa Ah, sério? Já fica aqui o convite Vou dar aqui Fica a dica Pra gente ter mais um momento como esse Que presente Muito obrigada, meninas Obrigada mesmo de coração Me tocou profundamente Todo o processo Desde o ano passado Quando eu fui homenageada E agora tá aqui mais pertinho De toda a organização Conhecendo vocês Me dá mais gás Pra ir em frente Inspirar outras mulheres também Espero que seja assim Pra vocês também A gente vai encerrando Mas eu vou dar um beijo Pra vocês também Claro, rapidinho Se despedir de quem tá aí em casa Ai, mulher preta A gente segura a outra Segura na mão da outra Que nossas mãos Sejam grandiosas Então vamos aqui nos esticando E dizendo Mulher preta Levanta a outra Com certeza Com certeza A gente vai encerrando Esse programa especial Obrigada pela sua companhia Se você quiser rever Compartilhar Tá no YouTube também Um beijo pra todo mundo E a gente pode ser O que a gente quiser Tchau, tchau gente Até a próxima Convoco todas as mulheres Do meu plano Convoco todas as canções Ouvir da flor Convoco todas as mulheres Da minha cor Eu convoco as retintas Sim, convoco as retintas E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.